Bom, eu queria só desejar sucesso a todos os alunos que vão fazer a segunda etapa do EDEM Domingo. Foco, concentração, se Deus quiser vão ser grandes resultados para vocês. Tanto a todos os alunos de escola do Ceará, boa sorte no EDEM Domingo! EDEM! Chega o Juntos! Chega o Bem!